Meu deus, meu deus, meu deus! Tomou uma pancada, o Vadinho foi mostrar como é que dançava o fresco dele. Qual é que arrancou o galo da madrugada do homem? Oh meu deus, oh meu deus! Ai, será que isso aí vai embaçar nossa FDS, gente? Que eu tava combinando tudo, amor. Até barraca eu arrumei pra nós acampar. Não conte com ele pra arrumar barraca nenhuma, que o homem tá mal, viu? Tá baixo! Ai meu deus! E aí, garotinhos? São saco de dormir, é? Não, saco do Papai Noel, tá vendo não? Cheio de presente aqui, ó. Ô bichinho, que ignorantezinho, viu? Comigo é assim, minha amiga, perguntou besteira, leva a rasteira. Ô minha gente, isso aí era barraca que eu tinha arrumado pra nós acampar, ó. Lá na ponta da cabeçuda. Cabeçuda de quê? Porque tu tá vendo as coisas que tão acontecendo aqui em casa, tu ainda quer ir pra ponta de cabeçuda, rapaz, larga a mão disso aí, cara. E qual o problema? Qual o problema de nós ir acampar na ponta da cabeçuda na praia do saco do Eustáquio? Você não tá vendo o clima em torno do açude de saco? Você ainda quer ir pra ponta de cabeça, pra saco dos outros? Não vamos pra lugar nenhum, Zefa! Regine, cê cacete! Ei, Deus tem moído vocês aí. O que é que vai fazer com as fantasias que tão dentro dessa caixa aqui, hein, rapaz? Como é que tu sabe o que tem dentro dessas caixas, hein? Tu não sabe que eu sou curioso. Eu já dei uma olhadinha antes aqui. Dá pra fazer um carnaval bom, viu? Com elas. Carnaval, né? Cê quer ir pro carnaval, né? Vou mostrar o carnavalzinho que cê vai ir, viu, seu preguiçoso? É lá no CCC, atrás de Aramel, aquele outro, viu? Que aquela lenda tá prendendo armar barracas. Bichinho preguiçoso. Gente, ele não tá aqui. Oh, meu Deus! Eu fui pegar um álcool pra fazer o Mário Alberto acordar e simplesmente, olha, sumiu. Oxa, amiga, pois se ele sumiu, amor, quer dizer que ele tá bonzinho aí já andando pelos cantos. Eu vou ir procurar o Mário Alberto, viu? Que eu que não vou deixar ele embaçar nosso FDS, amor. Nosso rolezinho. Oxe! As sozinhas estão sentindo uma dor. Por causa da fria que Vadinho nos meteu? Não, mulher. Por quê? Até uma hora dessa eu tô segurando esse chá quente aqui, tão nervosa que eu tô... Jesus! O desmaiado desapareceu, negão! O quê? O quê? O quê? Apareceu! Ai, meu Deus do céu, velho! Severina, o que significa isso aqui? Meu padecissa, ainda bem que o senhor tá bem. Olha só, eu não faço mais atendimento pelo SUS, agora é só pela clínica. Mário Alberto, meu amor, eu acho que você não tá bem, lindo. Vamos lá pro quarto pra gente descansar. Severina, fala pra essa senhora pra ela fazer um favor de se retirar daqui e levar junto esses dois elementos. Elementos? Eu acho que o Cunha tá dando uma viajada, tá viajando... Não, eu voltei de viagem, acabei de chegar da Ucrânia. Eita porra, então é isso, negão! Ele tá com traumatismo ucraniano! Meu Deus! Doutor Mário Alberto, aqui todo mundo é família. Severina, já avisei. Com ou sem plano, de família ou não, tire-os daqui. Ou senão eu chamo a polícia. Meu Deus, polícia não. Não, polícia não. Agora! Gente, o Mário Alberto tá com amnésia. Mas ele não tava, não era contigo? Ele tá com a memória fraca, perdeu a memória. Não, não, mas ele conheceu Severina. É. Gente, ele deve estar com perda de memória recente, porque a última vez que ele esteve na Ucrânia foi semanas antes da gente se conhecer no carnaval. Adeolinda! E agora o que é que a gente vamos fazer? Rapaz, eu acho que a gente não pode aperrear a cabeça dele. Porque ele chegou agora com a visão de quem não ainda é casado com você, não nos conhece, então a cabeça dele pode ficar pirada. A gente tem que sair daqui, a gente fica em outro lugar e a gente combina o que é que a gente vai fazer. Por onde é que a gente vamos? Só tem um lugar pra ir. E é pra lá que a gente vamos. Vamos nessa! Então é lá que a gente vamos! Ai, minha gente! Encontrar conhecido na rua, né? Pra mim o que precisa pra encontrar um conhecido na rua é só uma coisa. Eu tá desarrumada, minha gente. Quando eu tô potre, parece que eu encontro todo mundo. Ou então quando eu tô com pressa, né? Que aí parece que quando você tá com pressa, quanto mais pressa você tem, mais o infeliz puxa assunto. Meu Deus do céu, gente! E quando a gente encontra aquela pessoa que a gente esqueceu quem é o sujeito? É, minha gente, a primeira amnésia a gente sempre esquece, né? Ai, né? A toa que esquecer começa com ex. De ex-namorado, que a gente tem que esquecer mesmo, jogar pro universo. Agora o de lascar, minha gente, é quando você tá de ressaca. Que aí eu não lembro nem quem sou eu, e quanto mais quem é a outra pessoa. Em dia de ressaca, meus amigos, todo mundo vira desconhecido. Ou porque eu não lembro, ou pela vergonha que eu passei no dia anterior. Porque comigo é assim, se eu não me lembro, eu não fiz. Confere aí. Somzinha! Acorda, mano! Ai, ai... Ai, meu amor... Ai... Ai, Aramel, eu tô mais quebrada do que vidro temperado... Ai... Mano do céu, tu andou comendo caco de vidro, foi? Ai, Aramel, nem faz esse papel, Aramel. Onde é que você tava, hein? Ah... Eu tava preparando os ovinhos mexidos pra você, né? Ai, Aramel, não me fale em ovo mexido, que isso só deu shabu! Ih, mano, eu já tô sabendo. O esposo ganhou uma pancada nos cabos e perdeu a conexão dos canais, né? É, digamos assim que ele ficou só com o Canal Viva, sabe? Só relembrando o passado dos corpos. Iiiiiiii! Oh, não, por mim não tem como mais, não. Por mim ainda tá sem condições. Tem que sair, tem que acabar. Paz, isso aqui eu não tive culpa dessa vez, não, cara. Ai, que tu não teve culpa, Cleison. Que tu não teve culpa, Cleison. A gente casou, aí foi morar numa sala de televisão. Aí tu disse, calma, amor, nós vai se mudar. Aí a gente se mudou, Cleison, pra sala de fotocópia. Tu não disse que queria... A pessoa passou uma semana no meu ouvido dizendo que quer morar num lugar que cause boa impressão? Pra quem é melhor do que o xerox, rapaz? Ui, é que você não entendeu ainda, Cleison. A gente ainda tá dormindo com aquele seu irmão fedorento, velho, dentro do quarto. Como é que nós ganha desse jeito? Gente, eu... Eu lembrei. O quê? O colchão cheio de dinheiro de vadinho ficou lá. Aramel, a gente tem que ir buscar pra se hospedar no hotel. Ô, hotel, vão tirando o cavalinho da chuva, vão tirando o cavalinho da chuva, porque não tem notícia muito boa, não. O que foi? Tem nada no colchão de vadinho. Zerado. Aí, me diga aí, José, como é que tu sabe dessa informação? Quem foi que te disse isso? Não sabe que eu sou curioso. Eu investiguei o colchão todinho, não tem nada, só tem uma mancha de misto do tamanho do mundo daquele ceboso. É o quê, velho? Algum ouvido, velho? Ô, safado aí. Você falando mais de mim por trás, viu? Dá licença aí, Kenguinha. Você, você mesmo, velho? Você tá querendo manchar a minha imagem? Mentiroso. Você tá manchando por trás? Bonito pra sua carinha, né, Monivaldo? Tá o quê? Enganando a gente esse tempo todo. Enganando o cara. E tem pra quem puxar, né? Porque você também já enganou a gente esse tempo todo. Não foi esse tempo, foi outro tempo. Mas você disse que esse cara aí, ó, era estribado de dinheiro. Tem, não? Ida, hein? Pois era chique, né, mano? Minha gente, pelo amor de Deus, a gente tem que parar com essa discussão e focar no que é importante agora, que é fazer Mario Alberto lembrar da gente. Justo. Eu já pedi a este rapaz pra ir lá em cima pegar as cores de carnaval, cara. E eu trouxe as de aqui, visto de carnaval, show de bola, ó. Aqui está, hein? Cleiton, é melhor sentar, né? Claro, vamos nessa. Cleiton, pra minha cara, por que as do carnaval, hein? Porque pode ser que ele encontre alguma coisa aqui que lembre dela. Ô, meu Deus do céu, Cleiton, quem é que vai lembrar nada de carnaval, de putaria, safadeza? Sarra, sarra, amiga? A solução é você pegar as fotos do casamento de vocês, porque aí ele vai ver que vocês são um casal real. Trisal? Nós três é um casal, mano. É, amiga, e também que quando a gente se separou eu rasguei tudo, joguei tudo fora, apaguei de celular. Velho, eu vou ser sincero, isso aí foi um chifre culposo. É o quê, homem? Culposo? O que é isso? Chifre culposo é aquele chifre que não há a intenção de chifrar. Relaxa, irmãozinho, relaxa. Ai, meu Deus, tinha que ser, né? Mas enfim, Cleitinho, tô indo lá tomar aquele banhozinho. Só tô avisando, tá? Só dois. Banho a dois, tá? Não é a três. E aí, tô indo lá. Tá bom, já cheguei, mano. Se você quiser ir... Banho pra ela não é um negócio muito bom não, porque ela sai avisando, né? Se fosse bom, ela ficava só pra ela, segredo. Mas não ela... Ô, bicha nojenta, ela sai avisando. Cleitinho, procura aí, procura aí. Meu Deus do céu, achei! Ah, Chucles! Achei! Olha aqui uma foto dos danadinhos! Olha aí, pleno carnaval, velho! Ai, meu Deus do céu! Ai, ele, ele, ele... Mas o que que é isso? Você tá fazendo um protesto aqui na minha clínica? Meu amor, nós somos um casal! É, esposa, o Trisal, nós três é um casal, mano! Esse papo ainda, gente? E você fez bullying com a minha irmã. Bullying? Sim, você bullyingou com ela no carnaval e teve que casar. E aqui está a prova que eu achei os danadinhos juntos no carnaval. Olha aí! Se lembra agora? Você quer me convencer que essa de saia aqui é esta senhora? Ninguém quer convencer que esta de saia é esta senhora, porque não é. Esta de saia é o senhor, né? Exatamente. Ela tá vestida de columbina. Aqui, ó. Também tá querendo esculachar, né, mano? Olha aqui. Eu vou entrar na minha sala. E vocês têm dois minutos pra sumir. Ou então eu chamo a polícia, ok? Não, essa história de polícia... Polícia... Não, não. Não, não. Eu perdi meu marido! Irmãos! Eu perdi meu esposo, mano! Onde é que é isso, meu irmão? Ô, velho... Me diga uma coisa, a gente vamos ter que voltar de novo pro Nordeste e a gente vai ter que começar do zero, tudo de novo, do começo, novamente? É isso aí! É isso! É o que é que é isso? Uma ideia! Uma ideia! Uma ideia! Uma ideia! Temos que voltar tudo do começo. Tudo do começo? Ele não conheceu ela e não está se lembrando mais que se a gente ambientar, pegar o ambiente e transformar no carnaval da época dele pra ver se... Traz pra cabeça dele! E aonde é que a gente vai fazer isso? Trazer um carnaval fora de época uma hora dessa? Carnaval fora de época uma hora dessa é só no próximo bloco!